E aí galera, aqui é o Darlos com mais um vídeo pra vocês e hoje trago um vídeo diferente Vou mostrar 5 jogos de FPS que na minha opinião são os melhores Então taca o dedo no like, se inscreve no canal que o vídeo ficou top demais E só lembrando que o link tá na descrição de cada um dos jogos listados aqui neste vídeo, tá ok? E dando sequência Em quinto colocado fica o Didi Effect 2 Neste jogo épico de ficção científica que mescla elementos de Didi Space com Dren Você está em uma espaçonave cheia de monstros Além de garantir a própria sobrevivência, o jogador ainda precisa entender o que está acontecendo E tenta salvar as pessoas que estão ali na nave Muitas fases, uma jogabilidade que não é repetitiva e gráficos de cair o queixo Exibe ótimos gráficos, até mesmo em dispositivos modestos Didi Effect 2 pode ser jogado offline no modo convidado Mas conectar sua conta do Facebook ou Google é uma ótima ideia Pois garante o salvamento automático na nuvem Ligando uma conta ou não, o jogador pode desfrutar de horas de jogatina offline O primeiro game é também offline e igualmente incrível E em quarto colocado fica o Bullet Force O game de tiro traz bons gráficos e uma jogabilidade rápida e acessível Nada de enrolação ou toneladas de compras embutidas O Bullet Force oferece um dos modos multiplayer mais divertidos e consistentes da atualidade O modo mais divertido é o offline, é o online, desculpa Mas para quem quer passar um tempo sem internet O modo com missões offline não vai te decepcionar Muitas fases que rendem um treino ideal para encarar o modo principal E em terceiro colocado fica o Didi Trigger Um dos primeiros fenômenos da história recente do mundo mobile Foi Didi Trigger Desde que surgiu lá em 2012 O game surpreende com visual e jogabilidade excepcionais O game era pago, mas virou um jogo gratuito e offline Embora existam seus irmãos maiores aí Que é Didi Trigger 2 e 1Kler Eles são apenas online e por conta disso apenas o primeiro Didi Trigger Está na lista aqui dos jogos offline Escape de um apocalipse zumbi e sobreviva através de vários cenários de uma cidade devastada O game possui visual incrível que surpreende até hoje Especial porque roda bem aí na grande maioria dos celulares E em segundo colocado fica a Nova 3 Nova 3 é uma obra-prima da Game Loft Juntamente com Morden e Combat 4 São os dois maiores clássicos jogos de tiro para celular No quesito história e saudosismo Muitos jogadores ainda lembram de personagens como Carl Warden e Helena Nova 3 é o típico game onde achar defeito é implicância da sua parte E o que já era bom ficou ainda mais sensacional Além da versão paga há também a versão Freedom Edition Que não exige internet Ideal para quem não tem aí como pagar por esse clássico dos Mobile E o nosso primeiro colocado fica Morden e Combat 4 É um outro daqueles games da velha Game Loft É possível perceber uma enorme diferença entre ele e o Morden e Combat 5 Morden e Combat 4 foi o último jogo da franquia 100% Premium O que garante aí uma campanha single play offline livre Dos modismos como fases curtas e toneladas de compras embutidas Esse clássico presente aí tanto no Android como no iOS É um dos poucos jogos da Game Loft a criar uma mitologia para a série Aqui ela é representada na forma de vilão Ed Opage Depois de Morden e Combat 4 Os jogos da Game Loft ficaram tão genéricos Que perderam aquele feeling de jogo de console no celular E se você acha que faltou um jogo aqui na lista Comenta aí embaixo e deixe sua opinião Então o vídeo foi esse Espero que tenham gostado Eu fico por aqui Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau